Motoboy do Deli, Iveri, traiu eu, ela pediu comida o motoboy Fala minha rapaziada, desculpa eu estar incomodando a live de vocês Eu também estava assistindo, mas eu resolvi parar só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês Que Thierry e Pabllo também anunciaram suas novas músicas E a música de Thierry que ele falou lá na live vai vir muito top Então a gente disse, não, eu tenho que mostrar esse vídeo pra rapaziada lá no meu canal Que não tá acompanhando a live, eu sei que você tá acompanhando Se você tá acompanhando, comente aqui embaixo Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Esse canal você fica atualizado de tudo que acontece no Arrocha Você fica tão atualizado que eu parei aí você de assistir a sua live Pra mostrar essa nova música aí de Pabllo e de Thierry, eles conversando e trocando uma ideia Então vamos lá ver esse vídeo Também amigo, compositor também, o Micael Lucas Sim, grande Micael, adoro ele O cara sensacional também, muita gente boa E eu tava ouvindo umas músicas em casa e tal Porque eu sou muito de ouvir música, não sou muito de assistir TV Mas sou muito, assim, fissurado por música, cara Música o tempo todo E aí o Micael me mandou uma música É surpresa ainda, tô falando em primeira mão Pra você que eu tava lembrando A música fala de uma história De que, devido a essa coisa de quarentena Dessa, desse vírus, né Que tomou conta do mundo inteiro E ele fala que foi obrigado a se distanciar da mulher Por conta disso, né Então, eu já gravei a música, inclusive Que massa Já gravei a música, inclusive A gente só tá esperando um momento Pra poder soltar essa música Mas eles se reencontram? Ainda não, é justamente isso É justamente isso Eles não se encontram Fica uma coisa no ar, assim De que, vamos esperar a coisa Essa fase passar A música é muito linda Eu fiz uma esse dia Tem um final que não é muito bonito, não Porque ela trai o cabo com o motoboy Do Delivery Eu ouvi essa música Eu ouvi essa música Você já cantou? Não Não? Eu fiz até ontem Ah, tá, entendi Mas você tem alguma música que fala sobre isso, né Você não tem? Não Eu já vi você cantando alguma música de motoboy Cuidado Vocês aí que estão na quarentena aí Cuidado As mulheres falando aí que tá em casa Cuidado que ela pede alimento Ou fazer pedido de alimento e o cabo chega Ela pede E aí, o cabo da música fala Com o motoboy do Delivery Iveri traiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Eita Misericórdia Rapaz Vamos parar com esse negócio Senão vai quebrar Vai ser um negócio sério É, meu irmão Não é brincadeira, não Lança logo esse trem Porque Vocês tomam cuidado Vamos gravar junto essa aí? Cuidado Vamos gravar Cuidado Cuidado Cadê? Cadê? Cadê agradecimento? Hein? Pois é, rapaziada Essa música de Pablo aí Você não tem dúvida, né? Com certeza vai vir muito top Agora essa de Thierry Thierry é o cara da caneta mesmo Cara, esse cara canta demais Canta muito E com certeza Essa música dele aí Vai vir muito top Comente aqui embaixo Se você também está ansioso Assim como eu Esperando essa música E bom, gente Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações E se você quiser saber De todas as novidades Antes mesmo de ser lançada Aqui no YouTube É só me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Muito obrigado E até o próximo vídeo